E um dia não soube cuidar Não mando estarei ao lembrar desse amor Que um dia, um instante foi A recordação vai estar pra cima, pra onde for A recordação vai estar pra cima, pra onde for Dança-se o mar, batalha no olhar O amor vai poder encontrar Não mando estarei ao lembrar desse amor Que um dia, um instante foi Dança-se o mar, batalha no olhar Chorando se foi, quem um dia só me fez chorar Chorando se foi, quem um dia só me fez chorar Não mando estarei ao lembrar desse amor Que um dia, um dia não soube cuidar Não mando estarei ao lembrar desse amor E um dia, um instante foi Dança-se o mar, batalha no olhar 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 Dança-se o mar, batalha no olhar